Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o simpósio 12, no formato online do Terceiro Seminário Internacional Áfricas. Então, cada simpósio aqui é o Colonialismo na África II, coordenado aqui pela Camila Santos Andrade. Ela está entrando em instantes aqui e pelo Ronald Lopes, aqui os pesquisadores do Grupo Áfricas. Cada participante com trabalho aprovado terá aproximadamente 10 minutos para apresentar seu trabalho e depois haverá um tempo dedicado para os comentários dos coordenadores, questionamentos e diálogo. O participante poderá compartilhar alguns slides durante a sua apresentação aqui. Em caso de algum problema com essa videoconferência, nós enviaremos um novo link, ele se comunicará por e-mail. todos e todas apresentadores e ouvintes devem preencher uma lista de presença. Então, eu já deixei aqui no chat, vou colocar novamente o link da lista de presença para depois nós emitirmos os certificados de participação. Então, vamos aqui, lembrando que esse simpósio está sendo gravado e depois ele será disponibilizado no YouTube e no canal do Grupo Áfricas. Então, eu vou... Os trabalhos que estão aqui inscritos nesse simpósio... Deixa eu ler os títulos aqui, ó. Está aqui, Não Queremos Mais Chefes, Guerra das Mulheres, Ibo, de 1929, como forma de resistência ao colonialismo britânico, exclamação por outros processos de subjetivação. A Maria Júlia Silvestre Silva, o trabalho de resistência à colonização e casamã-se durante as guerras mundiais, da Mariana Brax Conceca. Casamã-se no período entre guerras, identidades e resistência à colonização, da Mariana Brax Conceca e da Ibrahima Gietje. E aqui, Conjuncture of the Political-Military Relations between the Southern African Liberation Movement, 63 e 88, do Leonardo Tiekum e Pedro. E o último trabalho entre disputas territoriais e dilemas de cooperação, uma análise das raízes coloniais na África pós-coloniais, da Ágira Naid G. do Machute e do Musa Abdu Remani. Bom, então, esses são aí os cinco trabalhos que estão inscritos. A gente... Daí o Ronald, ele vai determinar aí a dinâmica das apresentações, né? O tempo, então, eu passo a palavra aqui para o Ronald. Tá bom? Bom, então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Todos sejam também, da minha parte, bem-vindos ao seminário, terceiro seminário internacional Áfricas. Meu nome é Ronald Lopes, eu sou pesquisador do grupo, sou pesquisador de rituais, ritos, sepultamentos, atuo já há uns dois anos no grupo e a gente está nessa... nessa terceira... nesse terceiro simpósio, coordenando a mesa, né? Lembrando aí que vocês têm dez minutos, eu vou estar sendo rígido no tempo, justamente para a gente poder ter depois um espaço para debate. Quem quiser seguir a gente, também tem Instagram, até coloquei aqui no chat, mas depois o Silas pode colocar para a gente, né, Silas? o Instagram do Grupo Áfricas e o site também, para quem chegou agora. Estou colocando aqui o site do Grupo Áfricas, tá bom? Depois, como o Silas já bem foi dito, essa é a gravação, todas as gravações de todos os simpósios, né, vai para esse canal, tá bom? Que a gente tem um canal no YouTube. Ao todo, são 17 simpósios temáticos, não é isso, Silas? E a gente também está fazendo o evento presencial, é um evento híbrido, ou seja, tem atividades na UER, tiveram atividades na UER de ontem, e também vão haver atividades agora no Museu, no MUCAB, no Museu de História da África Afro-Brasileira, né? aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar, a gente vai obedecer a ordem das apresentações, tá bom? Eu vou começar aqui, Maria Júlia Silvestre Silva. Maria Júlia, você tem... Bom dia! Você tem alguma... slide, PDF, tem? Posso colocar aqui? Pode. Vamos ver se você consegue. Se você não conseguir, a gente tem o plano B. É que está falando que aqui não está deixando compartilhar aqui, pelo Rolto. O Silas vai te autorizar aí? Qualquer coisa? Vamos autorizar aqui. Você pode me mandar pelo meu e-mail, tá bom? Vou colocar aqui. Esse e-mail aqui serve para isso. Qualquer coisa você me envia. Beleza. Eu não sei como autoriza isso. Não, não tem problema, não. Você pode me enviar por e-mail, Maria Júlia? Envio, sim. Que eu passo aqui para você e aí, na hora que eu estiver passando, na hora que você estiver falando, você fala, passa, aí eu passo para você. Tá bom? A gente está recebendo também. Acho que eu... Ah, foi, foi. Acho que eu autorizei agora. Agora eu consegui. Tá ótimo. Desculpa, gente. Não tem problema, não. Maria Júlia, eu vou estar cronometrando o seu tempo, então. Quando você quiser, eu já aciono aqui o cronômetro, tá bom? Já está aparecendo para você? Já a tela? Sim. Ah, tá fechou. Posso começar, então? Pode sim. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos e todas, todes, então. Eu sou Maria Júlia Silvestre Silva, eu faço história na Universidade Federal do Paraná, e eu vou apresentar um pouquinho das discussões que eu tenho feito nesse meu ano de iniciação científica sobre orientação do professor, doutor Otávio Luiz Vieira Pinto, que é o professor de África aqui do nosso departamento. Então, o título da minha apresentação é Não Queremos Mais Chefes, Guerra das Mulheres Ibo de 1929 como forma de resistência ao colonialismo britânico, exclamação por outros processos de subjetivação. Então, para explicar qual é esse meu objeto, em Ibo, é conhecido como Ogumuani, e ele aconteceu no sudeste nigeriano, hoje a gente como entende como Nigéria, e ele foi um conflito entre as Mulheres Ibo e a administração colonial. Ele aconteceu, então, em 24 de novembro de 1929, e foi após a explosão de rumores de que os chefes locais possivelmente estariam cobrando impostos de uma nativa na província de Oloco, já que os homens já tinham sido taxados e não tinha acontecido a mesma reação. Então, esses boatos acabam sendo espalhados e acontece um apoio muito grande entre as regiões de Aba e de Oloco, e começa em novembro, e em dezembro já tinha mais de mil resistentes. Então, objetivos da pesquisa, esse ano, foram compreender as semânticas das escolhas dos pontos desses insurgentes. Desses insurgentes, entender o porquê que aconteceu, então, o roubo do boné desses chefes locais, que seriam representantes da administração local, entender porquê que elas estavam incendiando essas cortes nativas, e também tentar entender o porquê que elas estavam destruindo esses mercados modernos, entender quais são, então, os significados desses ataques. E, além disso, também, um dos objetivos foi tentar explicitar o colonialismo, que ele, além de uma política que hierarquiza as raças e dominas, ele está insociável à subjugação de gêneros. Então, diferente da historiografia, que a gente fez uma revisão, em Rio, que nos anos 50, 60 e 70, visava essa guerra como apenas de punho da taxação de impostos, a gente percebeu que teria que ter alguma questão ali, além da questão econômica, da questão dos impostos, já que essa guerra era totalmente feminina, composta de mulheres, e que depois foi chamada de Guerra das Mulheres. Então, a metodologia empregada foi usar as fomens. Foi a comissão de inquérito de ABBA, notas de evidências de 1930, e o relatório de comissão, que foi um inquérito que aconteceu em 1930, quando a comissão britânica formou várias entrevistas de testemunha com as mulheres africanas, e também com os chefes locais, para tentar compreender o que tinha acontecido. Então, eles acabaram fazendo o livro, e existe esse livro, então, com esses testemunhos e esse relatório de comissão, que vê os mapas, vê toda a trajetória dessa guerra, como que ela aconteceu nessa região. Então, para a gente analisar esse documento e entender, a gente precisou o testemunho dessas mulheres híbridos, que nas falas a gente soube que eram elas, porque tinha um símbolo FA, que é a Feminéfica, de mulher africana. E, além disso, a gente lê essas... dá a prioridade ao testemunho dessas mulheres, a gente também articulou teóricos decoloniais e também aqueles que promomatizam essa matriz masculina, heterossexual e branca. Então, no quesito do teorias decoloniais e da questão do imperialismo, a gente então articulou o César para entender esse imperialismo como destruição e transformação, que ele realmente acaba cortando os laços que existem ali, que existiam até do guarda-chuva matriarcal das mulheres híbridos, entender como esse imperialismo acaba mudando tudo. Então, além de ele mudar o sistema econômico, ele mudar as redes sociais, ele também muda as questões de gênero que existiam naquele espaço. Então, a gente também articulou o Fanon para entender essa ideia de subjetividade, essa ideia de como existe esse aprisionamento da subjetividade dessas mulheres, dessas colonizadas, junto com o Manu Nato Torres também, e do Muldim B, que fala sobre a invenção da África, entender essa ideia, essa essencialização desses povos. Na questão de gênero, foi usado muito a Anne McClinton, que é uma historiadora que também trabalha com a ideia do imperialismo, com essa mudança atrelada ao gênero. A Madjumi, que tem um livro sobre a questão Ibo, principalmente, que ela vai trabalhar a ideia de como aconteceu a mudança após o imperialismo e também estudar o período pré-colonial. A Uyoumi, que também, nessa mesma pegada, junto com a Segato. Então, para fazer essa análise, a gente precisou, então, voltar para o período colonial, entender, então, por que elas estão revoltadas com o imperialismo, já que ele está realmente mudando essas relações, entender como que eram as relações de gênero, então, nesse período pré-colonial. A gente viu, então, que elas tinham um papel sucral na sociedade Ibo e que, além de ter esse papel, a sociedade Ibo tinha um poder totalmente descentralizado. Então, chegar a um poder centralizado na ideia dos chefes locais e da ideia de administração britânica era totalmente violenta. A gente percebeu também que elas tinham esse parentesco com ela, que era a deusa principal da região Ibo e que elas tinham esse papel de ser realmente guardiãs da terra e defender o corpo social. Então, qualquer ataque, qualquer coisa que fosse ferir a saúde desse corpo, elas tinham que intervir porque era o papel delas. Então, a gente percebeu, a partir da Madiúmi, que ela realmente vai lá e faz um estudo de pão ali na região Ibo e percebe que eles tinham então guarda-chãos matercais. Então, a partir dessa questão, a gente percebeu que elas eram as responsáveis pela comercialização e da distribuição dos produtos nativos. Elas cuidavam das redes comerciais, eram extremamente poderosas, era ali que elas atuavam, até que existia esse Miquiri, que era realmente redes comerciais de encontro que elas tinham para realmente denunciar às vezes questões desiguais na região dos mercados e até também o ponto de encontro que acontecia que poderia levar a um Egu ou um Cid on a MED, que a gente fala aqui que seria que a historiografia britânica chamou que eram esses momentos. Num período pré-colonial, quando elas se sentiam ameaçadas pelos próprios homens Ibo, elas se juntavam, se uniam e elas se revoltavam contra esses homens. E essa revolta, então, seria o quê? Elas iam, atacavam a casa desses homens, elas destruíam, elas tacavam fogo, incendiavam. Então, a gente pode perceber também que essa guerra das mulheres contra a administração colonial pode ser nada mais com o Cid on a MED nos britânicos, já que era uma prática de agência de poder que elas tinham já no período pré-colonial. Então, a gente percebeu que existia nesse mundo despedaçado que também afeta as redes de gênero. Então, a gente percebeu que esses chefes coloniais, as cortes, eles integram essa ideia dessa administração política indireta do governo britânico. Então, entender que as principais críticas a essa instituição da administração britânica que essas mulheres estão fazendo é porque elas estavam, os chefes estavam tomando como esposas as moças locais sem pagar as taxas tradicionais do noivado. Eles estavam confiscando os animais domésticos dessas mulheres e, às vezes, não tinham justificativa para isso. Estavam exigindo fundo que muitas vezes eram espuros, que chegou até a acontecer que uma mulher falou que ela não queria mais chefes da administração. Além disso, a gente percebeu que elas tacaram os mercados modernos porque elas viviam em redes livres de comércio. Então, não existia essa ideia de mercado moderno que os homens brancos criaram ali e era uma administração totalmente masculina. Por elas viverem em espaços livres, elas realmente não entendem essa nova formação. E a gente percebe aqui que uma insurgente até diz, o mercado é a nossa principal força e, sem ele, a gente não vai conseguir viver, a gente não vai ter como continuar. Então, na ideia disso, a gente percebeu que em sincronia com as articulações de imperialismo e gênero, da Madiúma, da McClintock e da Oyama, a gente não pode entender imperialismo como uma empreitada sem ver que ele está indissociável da subjecução de gênero, já que esses homens europeus, eles chegam com ideias, performance de gênero vitorianas que elas não dão conta dessas evidências múltiplas que existiam já no período pré-colonial das mulheres vivo. O que isso acarretou? Então, acarretou um total silenciamento e invisibilização dos corpos femininos na incorporação da estrutura administrativa local. Então, a gente percebe esse Ogumuani, essa guia das mulheres, ela foi compreendida como uma ação de existência dessas mulheres, desses corpos que estavam sendo totalmente dominados por discursos, sejam eles do racismo, do sexismo e do colonialismo, que estavam mobilizando elas e colocando elas sem formas de existir, sem ser nessa visão branca, eurocêntrica e masculina que eles não davam conta realmente dessas existências dessas mulheres. Então, a gente entende aqui que são novas formas de subjetivação porque elas estão recusando essas formas assujeitadoras do saber-poder de existir que são marcadas, como eu disse, por esse racismo, sexismo e por esse colonialismo. Então, aqui estão as referências e acho que é isso. Muito obrigado, Maria Júlia. Quer fazer alguma consideração? Você ainda tem 40 segundos. Pode ir se abrir depois. Muito bom. Gravado no tempo. Eu te agradeço, viu? Foi uma apresentação ótima. Eu tenho algumas questões também e curiosidades também. Depois a gente vai comentar ao final dessas apresentações. A próxima, então, é a Mariana Brax Fonseca. Ela vai estar falando sobre a resistência à colonização em Casamanca durante as guerras mundiais. Eu vou começar assim. São 10 minutos e, quando tiver dois minutos, tá bom, Mariana? Eu vou te avisar. Tá bom? Se eu sentir que você está encaminhando para o final igual o que a Maria Júlia fez, eu nem te aviso. Mas eu vou deixar esse stand-by de alerta ligado, tá bom? Seja bem-vinda. Bom dia. Boa apresentação para você. Bom dia a todas. Muito obrigada. Eu gostaria de explicar um detalhe no problema na inscrição, que acabei submetendo submetendo duas inscrições. Uma que está individual e a outra que está com o meu colega Embraim de Té. Então, na verdade, a mesma pesquisa, a mesma apresentação, eu estou abusando desse tempo para a gente compartilhar essa apresentação. Então, se não tiver problema, Juan, eu te enviei pelo e-mail? Espera aí, por favor, se chegou. Não, não tem problema. aí eu falo e nesses dez minutos faço a explicação e depois eu gostaria de passar a palavra para o coautor, que é o Embraima, está aqui na sala já e ele dá a contribuição dele como uma pessoa originária dessa região de Casamance e ele vai expor em inglês, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Você pode... É, você pode passar a palavra para ele interagir e depois passa a palavra para mim. Vamos fazer dessa forma, acho que fica bem legal. Obrigado, viu, Mariana? Não tem problema dos trabalhos e... Eu acho que nem é equivocado, não. É uma coisa só, até o título assim. É, é o mesmo projeto, na verdade. Sim, sim. E dois do mesmo projeto, dois assuntos diferentes. É bem interessante. deixa eu compartilhar aqui para você. E pode usar os seus 20 minutos, não tem problema também, não. Tá bom? Consegui receber a apresentação, né? Aham, recebi. Bom, vou me apresentando. Meu nome é Mariana Brax, eu sou professora de História da África e História da Cultura Afro-Brasileira na Universidade Federal de Sergipe. E essa é uma parte do meu projeto de pós-doutorado, que eu estou desenvolvendo desde 2019, sobre essa região de Casamance, no sul do Senegal, pensando na resistência da colonização. E essa proposta a gente construiu junto com o Embraima de Tec, que é prefeito de Odobu, que é uma cidade na média de Casamance. E para discutir o nosso propósito, é realmente apresentar um pouco de forma concisa a história de Casamance no século XX. Pode passar, por gentileza. é uma região pouco conhecida e pouco estudada no Brasil. Ela fica no sul do atual Senegal, mas é uma questão geográfica problemática, porque existe um país, Gâmbia, que separa essas duas regiões do Senegal. Uma anomalia gerada pelo colonialismo, a colonização britânica. E Casamance tem uma identidade específica do Senegal, e é isso que a gente quer discutir aqui nessa apresentação. pode passar, por gentileza. Então, um dos pontos que a gente destaca é a diversidade étnica dessa região, onde a maioria da população é de origem de Ola, principalmente localizado na Baixa Casamance, mas também tem uma grande porcentagem de povos mandinka na região de Média Casamance, e também tem uma concentração de Pan, principalmente na Alta Casamance, e cercada por povos Bainu, que são populações minoritárias, também fazem parte desse mosaico étnico Casamance, dessa região. Pode passar, por gentileza. interessante que a historiografia colonialista descreve essa região como acéfala, sem estados, o que não é verdade. Existem vários estados, Casa Mansa é um estado que foi referenciado pelas fontes desde o século XV como um poderoso estado na região, a gente tem um fuladum, estado pêl, montado no século XV, na metade do século XIX pelo Alfa Munda, e o reino dos Mansa Flupe, que eram pequenos estados, mas sim, são estados, né? Então, nosso objetivo também é fazer uma desconstrução da historiografia colonialista que não dá atenção para essas formações políticas e busca sempre aquele modelo de estado centralizado que muitas vezes essa conformação política passa como foi descrito, A céfala. E a gente pretende trazer essa atenção para as formas de organização política de Casa Mansa, que sim, podem ser percebidos como estados. São vários pequenos estados, cada chefe tem autonomia total. então a gente não tem aquele um rei, um imperador que centraliza todas as aldeias, mas sim, existem estruturas políticas bem resolvidas, bem construídas ao longo dessa história aí de Casa Mansa. Pode passar, por gentileza. Atenção também ao grupo étnico Jola, que na verdade é um heterônimo, o nome Jola foi dado pelos Mandinka, que na verdade são vários grupos, vários subgrupos, cada um com uma língua específica, mas hoje em dia eles construíram uma identidade de Jola, então a gente tem entre esse grupo várias culturas, várias divindades, essa identidade de Jola foi construída ao longo do contato com os outros povos, principalmente ao longo a partir do século XVIII. Hoje, sim, eles se percebem como uma identidade étnica diferenciada, mas são vários grupos, então chamar atenção nisso também para o nosso ponto, que é a construção da identidade étnica e de resistência cultural em Casa Mansa. Pode passar, por favor. E apresentando de forma bem breve a presença europeia nessa região, que começa com os portugueses em 1645 na região de Zingchor, como um entreposto comercial. Os franceses passam a ocupar a região no início do século XIX, quando eles tomam conta da ilha de Carabane para um entreposto comercial, pensando na escravidão. Depois, eles compram Sidhu, a fortaleza e constrói uma fortificação ali. em 1886 tem um contrato entre Portugal e França que há uma transferência do controle de Zingchor para a França. E aí, sim, começa o período da colonização, que a gente conhece como realmente colonização da região, impulsionada pela criação da companhia francesa da África Ocidental ali. Então, nesse momento, a gente vai ter a intervenção mesmo, a tentativa da França intervir nos assuntos políticos, sociais da região, até então se restringir a contatos comerciais que já eram longínquos, muitos séculos de contatos comerciais, mas, a partir da Conferência de Berlim, a França começa incisivamente a atacar, a modificar as estruturas políticas da região. Pode seguir, por favor. Obrigada. É que eu trouxe algumas imagens, alguns contos históricos só para trazer essa referência imagética da ilha de Carabane, essa primeira conquista francesa. Pode passar, por favor. Vou fazer uma ilustração para apresentação. Aqui o comércio de Zingichor, o mercado de Zingichor no início do século XX. Mais um, por favor. Pode seguir, adiante. Também o mercado fone. O fone era um subgrupo diólogo, ainda é, mas ao norte. A gente percebe uma grande atividade comercial, não foram os franceses que introduziram isso, mas, nesse momento, no início do século XX, começam os conflitos entre a colonização francesa e essas populações. Pode seguir, por favor. E a gente vê diversos ataques dessa colonização francesa ao sistema político existente em Casamansa. Primeiro, com a morte do rei Moussa Molo Balder, que era filho do fundador do reino do Fuladu. Depois, a prisão do rei Sihalabediata, que é o Oya, que é um rei sagrado, e essa prisão foi muito problemática, porque ele, esse Oya, como um rei sagrado, ele tem diversos tabus na alimentação, ele não pode comer na frente de outras pessoas, ele não pode fazer travessias de cursos d'água, pelo caráter sagrado, e a colonização francesa desrespeitou esses diversos tabus. Ele morreu de uma greve de fome, porque ele honrava esse princípio do rei sagrado não se alimentar na frente das pessoas, então ele morreu de inanição na prisão, isso foi uma grande, trouxe uma grande comoção para o sobregrupo Wolff, que é também um sobregrupo de Wolff, desculpa, de Wolff, em 1905, tem a divisão territorial das fronteiras, a Guiné-Bissau fica com Portugal e a Casamance é entendida como território francês. Isso não é de forma alguma respeitada e nesse contexto a gente tem diversos deslocamentos em massa, várias migrações povoadas que se deslocam para essa fronteira portuguesa da Guiné-Bissau e o ponto forte foi o assassinato do Mansafoni de Anambou Bassene, também era um grande líder e o assassinato dele pela colonização francesa trouxe grandes subelevações nessa região. Pode passar, por favor? Então a gente traz esses pontos aqui, umas imagens dessas lideranças de Casamance, mas para tentar o caráter violento da colonização francesa que não teve nenhuma dor, nenhuma moralidade em assassinar essas lideranças. Então foi um processo brutal, muito violento, de não negociação mesmo, de mapear quem eram as lideranças e executar acompanhado com o incêndio dos vilarejos. Então assim, pontuamos essa extrema violência colonial. Pode passar, por favor. E as fontes francesas destacam o caráter de resistência da população de Ola. como eles lutam pela liberdade, que eles não hesitam em fazer essa defesa, esse caráter guerreiro e prontamente disposto a defender sua independência. O povo de Ola, quando eles pensam a sua própria história, eles se dizem nós nunca fomos colonizados, jamais aceitamos a colonização. Então a identidade de Ola é construída por essa resistência a todas as formas de domínio, que já vem desde da resistência contra o Império Mandiga de Gabu, mas principalmente em relação à colonização francesa. A França nunca conseguiu efetivamente colonizar o povo de Ola. Pode passar adiante, por favor. Traz mais um enxerto de uma fonte do governador francês dessa região, que também insiste que o povo de Ola é afeito à resistência e que durante esse tempo todo de presença, nesse momento de 50, 60 anos de presença francesa na região, nunca conseguiram de fato colonizar, efetivar o controle desses povos. Eles não conseguem se fazer obedecidos. Bom, quando começa a Primeira Guerra, a gente sabe, sim. Você está com... Falta sete minutos, está bom? Para poder também, de repente, quem está apresentando o Ibrahima pode também usar o tempo. Está certo. Vou passar mais rapidamente, nesse primeiro momento a gente apresentou esse mosaico que é Casamans, mas quando começa a Primeira Guerra, a gente sabe que esses soldados da África Ocidental francesa serviram em grande número ao exército francês. E os meios de recrutamento eram voluntários, que quase não funcionou, a designação enviada pelos chefes e os recrutamentos forçados, que foi a maior parte. O decreto de 1912, ele obrigava o serviço militar compulsório para a população africana entre 20 e 30 anos. pode passar, por favor? E esse período também, por favor, Ronald, é de intensa rebeldia, a gente sabe que eles realmente conseguiram recrutar um grande número de soldados, principalmente por causa da atração do Blascediani, que foi um deputado, primeiro deputado negro na Assembleia Nacional Francesa, mas a lei Blascediani retribuía, pode passar, por favor, com a cidadania francesa, para aqueles que derramavam sangue em nome da mãe da pátria francesa. Então, é um deputado muito problemático nesse recrutamento mesmo da população africana, foi um cúmplice francês e enviou uma grande, mais de 60 mil pessoas para a morte. Pode passar, estou passando aqui um pouco mais rápido para a gente chegar no ponto, até eu passar a palavra para o Ibrahima, mas o próprio Kizerbo entende que essa participação dos soldados africanos da Primeira Guerra que foi a semente da emancipação, porque ali no contato com vários outros povos que sofriam essa violência colonial, foi construída essa identidade contra o próprio sistema colonial, contra o sistema racista, principalmente porque esses combatentes da Primeira Guerra não foram reconhecidos, muitos deles não receberam os devidos soldos, não tiveram as honras, principalmente aqueles que morreram, foram desprezados, então isso trouxe uma fratura quanto a essa ideia de pátria-mãe, somos todos filhos dessa pátria-França, isso caiu por terra ao final da Primeira Guerra. E no período, pode passar adiante, quando começou a Segunda Guerra, não funcionou o sistema de recrutamento, o que a gente chama atenção é que o recrutamento da Segunda Guerra foi acompanhado por uma grande resistência, a insubmissão, a resistência às armadas, os vilarejos não aceitavam enviar seus filhos porque já tinham passado pela Primeira Experiência, fugas em massa, tanto para a Gâmbia inglesa quanto para a Guiné portuguesa, e a deserção. Osmane Sembene traz essa discussão, tanto do impacto das guerras para a população de Casamance, quanto as fugas, às resistências. E a gente trouxe um mapinha para a gente perceber, mas pode passar. Então, tem vários episódios que a gente gostaria de mais tempo para atentar para essa violência do recrutamento e, principalmente, no momento que a França está durante a guerra, a população de Casamance é duramente penalizada porque ela é obrigada a abastecer todo o povo de guerra com arroz. E o massacre de Efoque, ele é, em 1943, ele é exemplar nessa violência. Então, quando a França realmente mata todo mundo, coloca fogo no vilarejo depois no momento de resistência. Aí, pode passar? Aí chama atenção para a trajetória de Aline Situediata, que é a minha sujeita de pesquisa, mas que a gente traz todo esse contexto para chegar na trajetória dela, que é uma heroína da resistência que conseguiu reunir diversos povos, não apenas o povo de Ola, para lutar, para ter uma proposta, um projeto político contrário à colonização. Pode passar aqui só para concluir o que a gente gostaria de pontuar. apesar dessa grande diversidade étnica, a população de Casamãs conseguiu tecer uma identidade própria que se conecta com essa ideia de resistência à colonização, de defesa das tradições culturais, dos valores ancestrais para vencer a colonização. E essa identidade de Casamãs seria guerreira, orgulhosa das suas tradições e contra-colonial. E essa mesma ideia que começa a partir da experiência com a colonização, ela vai ao longo do século XX, trabalhando para o separatismo de Casamãs, para perceber que Casamãs tem uma identidade diferenciada do Senegal e durante muito tempo o movimento das forças democráticas de Casamãs lutou para se separar realmente do país Senegal. Então, a gente tem toda essa discussão de uma longa duração para perceber como a presença colonial forjou essa identidade de Casamãs e ela ainda hoje é atuante e se conecta com esse orgulho das suas tradições, esse caráter de que nunca fomos colonizados. Não aceitamos colonização, não aceitamos mandos. Então, desculpa eu me estender, gostaria de passar a palavra para o coautor, o Ibrahim, se possível. Agradeço e escuta. Eu que agradeço, Mariana. Ibrahim. Parece que ele caiu, ele estava na sala. Bom, a gente vai dar uns dois, quando ele voltar, Mariana, a gente dá uns minutos para ele, não tem problema, tá bom? Certo. A gente já vai aguardar ele voltar. Eu encerro e estamos na disposição para trocas. Tá bom. Tá bom. Eu que agradeço, Mariana. Assim que ele voltar, aí também ele vai ter a oportunidade de falar no final também da apresentação. Aí a gente também dá os passos de fala para ele. vou seguir aqui enquanto ele não chega. A Mariana também está lá ajudando ele para ver se ele vem. Então, seguindo a nossa lista aqui, a nossa ordenação aqui, eu vou chamar o Leonardo. O Leonardo vai apresentar a conjuntura da cooperação entre os movimentos de libertação nacional da África austral. Leonardo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você está com um pouco de eco aí, deve ser eu. Eu vou tentar mutar o meu, mas você pode falar para ver se vai dar o eco de novo. Eu estou com... Boa tarde para todos. É um prazer. eu estou com um pouquinho de dificuldade devido à internet que não está em bom estado. Estamos te ouvindo bem, pode continuar. Você tem dez minutos, está bom? o e-mail com o meu dispositivo para poder partilhar se for possível, caso não esteja possível para apresentar a partir daqui. A internet aqui é um pouquinho péssima. Sim. Mas eu vou... Eu posso apresentar aqui para você. Pode ficar tranquilo. Aí, vê se está aparecendo aí. se está tudo certo aí, Leonardo. É isso? Coloca no modo apresentação. Isso. Deixa eu ver aqui. Assim, está bom? Isso, melhorou. Ótimo. Pronto, Leonardo. Assim que você eu acho que você pode continuar e quando você falar para eu passar, eu passo e o seu tempo está zerado aqui para mim, tá bom? Quando estiver faltando dois minutos, eu vou fazer um alerta para vocês. Quem projetou foi... Fui eu, foi o Ronald. Está bem. Está bom? Pode ficar tranquilo. Assim que você falar passa, eu passo aqui, tá? Seu tempo começa agora, dois minutos antes de terminar, eu te aviso. Pode começar. Tem problema não, Leonardo. Pode ficar tranquilo. Eu podia começar. O tema, como foi dito, é a conjuntura da cooperação política-militar entre os movimentos da libertação nacional na África, na África austral. E... podia passar, por favor? Entre 1900 e... o objetivo é de analisar o contexto da cooperação, das relações entre os movimentos da libertação nacional na África austral durante o período de luta pela independência, de forma a compreender o impacto da Guerra Fria nessas relações, as relações entre os movimentos da libertação nacional e também na relação entre os movimentos da libertação nacional e os estados africanos que ganharam a independência naquela altura. e aqui temos os temas que nós vamos analisar hoje. Vamos falar do contexto de luta da libertação nacional no período pré-independência, ou seja, pré-constituição da União Africana e também o panorama de luta para a libertação de libertação nacional na África austral e também a própria conjuntura das relações entre os movimentos da libertação nacional e também entre os movimentos da libertação nacional e os estados africanos. Seguiram? 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 A luta pela independência na África austral foi sustentada principalmente pela política do pan-africanismo que ocorreram principalmente em 1950 e 1959 como fruto desta ação pan-africanista e na segunda metade do século 20 os ecos do pan-africanismo e as ações políticas dos movimentos de libertação nacional intensificaram-se na África austral e foi a partir dali que nós vimos nessa conjuntura resultou aquela declaração a conhecida declaração de Acra que legitimou a luta coerciva para a independência total de África ou seja os países ora independente como os movimentos de libertação nacional concluíram que a libertação de África só era possível por via coerciva via militar porque os países colonizadores não estavam disponíveis a ceder a descolonização por via política é assim que nesta conjuntura ainda vai surgir os movimentos ou seja dois blocos que resultaram digo assim na independência nas primeiras independências ocorridas em 1951 e em 1962 conjugado com fatores políticos e ideológicos também estratégicos da luta pan-africanista dividiu a África digo assim independente os países em dois blocos o bloco de Morrovia que era liderado pelo FedEx que o presidente na altura da costa de Marfim e também que defendia a luta política e depois passar para o desenvolvimento das infraestruturas como pressuposto da unidade africana e por outro lado estava a casa ou seja o bloco da Casa Blanca liderado pelo presidente Kwan Kruma do Ghana que sustentava uma luta armada como instrumento principal para alcançar a independência total de África e posteriormente formar assim aquilo que chamavam-se os Estados Unidos da África é nesta época que também as ações ou seja o contexto de luta da libertação na África Austral vai ser caracterizada por ações particulares dos movimentos de libertação nacional que por sua vez conjugava com atividades como conferências internacionais das quais vamos citar aqui a conferência internacional de solidariedade dos povos afroasiáticos e numa dessas conferências entre tantas outras a conferência de Conacre a segunda conferência de solidariedade dos povos afroasiáticos teve uma resolução específica para Angola que legitimava protestava e digo assim anunciava e pedia o direito de Angola à independência e o seu apoio à luta política e militar com vista alcançar a independência isto neste contexto de forma a lutar de forma unida e uma vez que esses estados africanos concluíram que a paz e a segurança em África seriam as condições primordial e esta só seria alcançada com a libertação total de África os dois blocos existentes que era o bloco de Moróvia e o bloco de Casa Blanca uniram-se e fundiram aquilo que nós chamamos de organização da unidade africana com a sede em Desabeba caracterizada por três comissões na altura e uma delas era podíamos assim dizer que defendiam a unidade comum a unidade entre os africanos entre os países e os movimentos com vista a lutar contra o colonialismo e o próprio apartheid no quadro dessa constituição da união africana ou seja da organização da unidade africana havia o comitê de libertação nacional que tinha como objetivo apoiar os movimentos de libertação na sua luta para alcançar a independência o que é que vai significar a união africana e o seu comitê de libertação o comitê de ajuda como queiram isto vai significar a sensibilização ou seja a unidade entre os movimentos de libertação nacional e os entre os movimentos de libertação nacional por um lado e por outro lado entre os movimentos de libertação nacional e os estados africanos que acabaram de ganhar a independência isso vai significar a implementação de uma nova dinâmica de uma nova estratégia multidimensional anticolonial e antirracismo que vigorava na África austral isto vai significar o que? vai significar uma maior coordenação uma maior eficácia uma maior eficiência na política de obtenção de meios quer financeiros quer diplomáticos quer políticos até mesmo militar incluindo assistência humanitária para o desenvolvimento da luta na África austral isto num contexto em que nesta época a África austral digo assim era caracterizada por uma correlação de força entre os estados negros aliados aos movimentos de libertação nacional e por um lado estavam os estados brancos que eram essencialmente a África do Sul e a Rodésia e esses estados brancos viam os seus vizinhos negros digo assim que ora tinham acabado de ganhar independência viam eles como um estado comunista que obviamente era uma ameaça à segurança destes países e como fiz referência na altura o nosso comitê de ajuda ficou sediada em Tazânia na localidade do Congo e este o Congo que transformou-se num lugar determinante digo assim na história do exilo dos movimentos de libertação nacional e nesta região da Tanzânia onde a maior parte dos se não mesmo todos os movimentos de libertação nacional exilaram-se e construíram assim a sua sede o seu como podia dizer o seu comando avançado o seu comando revolucionário estavam lá o Frelimo o Coremo o MP lá o Zapo o Zano o Suapo o PAC etc tantos movimentos estavam ali e tinham sua sede política em Dar al-Salam isto vai significar a partir dali diferentes movimentos da África Austral passaram a cooperar entre si passaram a intensificar as suas lutas quer política quer luta militar em várias dimensões diplomáticas entre si e ajudaram-se a partir dessas bases montar operações realizar operações conjuntas para atingir alvos nos seus territórios isto é na Tazânia no Zaire na Zâmbia mais tarde Angola e Moçambique ou seja estes estados que eu acabei de citar obviamente ofereceram ajuda a diversos movimentos de libertação nacional começando primeiramente em Tazânia e depois esses movimentos instalaram-se no Zaire mais tarde instalaram-se na Zâmbia e depois Angola e Moçambique à medida que esses foram ganhando as suas independências foram servir de um reduto digo assim desses movimentos de libertação nacional então a conjuntura das alianças na África Austral neste período vamos destacar na primeira fase a primeira a primeira frente que nós chamamos de frente unida de ação isto foi por iniciativa da UNITA em 1960 neste faziam parte a UNITA SUAPO ANC COREMO PAC ZAMPO Frelino Zano e era coordenado ou seja o objetivo era coordenar esforços quer militares quer diplomáticos e políticos para libertar a África Austral do jogo colonial e também do apartheid este era apoiado principalmente para a Zámbia Uganda Zaire e Gabão e aquele bloco que nós chamamos de Moróvia mas este bloco teve um fracasso fracassou porque como nós dissemos houve interferência externa principalmente dos Estados Unidos e essencialmente da União Sul que lançaram um digo assim um apelo a que Leonardo Leonardo muito obrigado eu tive que cortar Silas porque eu acho que ele não estava me ouvindo Silas sim eu acho que ele não estava me ouvindo ele já estourou o tempo como que está estourou o tempo em 3 minutos já ele não estava me ouvindo eu acho aí eu mutei ele aqui mas muito obrigado viu Leonardo muito obrigado tá bom depois você volta com a gente eu acho depois a gente deixa um tempo no final para ele concluir né tá bom mas senão a gente vai prejudicar também a outra apresentação o autoritarismo aí com o tempo porque não tem como senão ele avança no tempo da gira e a gente e ela fica prejudicada né então a gente ficou preocupado aqui então eu tomei a iniciativa aqui de multar e ele pensou até que tivesse caído mas daqui a pouco ele volta a gira muito obrigado tá pessoal desculpa é porque realmente eu não sei se ele não estava me ouvindo e eu tive que mutar ele para poder a gente dar prosseguimento e depois a gente dá o espaço de fala para ele concluir não tem problema é a gira naide gelo machute é isso é assim que se fala então eu vou dar a palavra para você a gira você tem dez minutos assim que tiver dois eu aviso para você tá bom assim como eu fiz com o leonardo tá bom pode pode começar boa apresentação muito boa tarde bom dia boa noite dependendo da localização mas já antes Ronaldo eu queria saber vocês estão vendo a apresentação sim sim muito bem ok muito obrigada meu nome como o Ronaldo já disse é a gira Nigel Machute e fiz esse trabalho em conjunto com o meu colega Moussa Remani somos estudantes doutoramento em geografia na Universidade Pedagógica de Maputo e também somos pesquisadores do grupo Geoáfrica Sociedade da África Subsaariana e nós vamos falar da questão das disputas territoriais e dilemas de cooperação analisando as raízes coloniais na África pós-colonial a estrutura da nossa apresentação nós vamos fazer uma breve introdução vamos colocar a questão de pesquisa vamos dar a metodologia vamos abordar sobre as raízes coloniais vamos debruçar sobre as lutas territoriais os conflitos étnicos os dilemas de cooperação e os desafios que este tema apreço traz a África que é tida como prisioneira não é da geopolítica da geografia criada pelos europeus de acordo com os interesses estratégicos avançando do processo da colonização as várias relações de poder que os Estados africanos têm entre eles têm as suas peculiaridades históricas porque eles já tinham rivalidades entre si e que com a chegada do colonialismo cria uma nova dinâmica tornando mais complexa a gestão e a cooperação entre diferentes povos distintos a níveis de etnia é assim que emerge a seguinte questão de pesquisa até que ponto as raízes coloniais afetam a geopolítica de África na atualidade pós-colonial marcada por disputas territoriais e dilemas na cooperação conjunta de assuntos transnacionais a metodologia que usamos foi basicamente qualitativa lemos muito obras de Michel Cayenne de Marta Patricio François Fauvel Tim Marshall e análise de relatório das Nações Unidas sobre questões de conflitos étnicos questões de geopolítica africana e em todos os aspectos da dificuldade de construção do Estado em África imagens também sobre o tema aqui trago essas duas imagens como reflexão principalmente o mapa de África que foi desenhado ao belo prazer dos interesses geostratégicos das potências coloniais como raízes a África foi demarcada segundo volto a repetir as vontades dos colonos e as fronteiras duram até hoje e como corolário dessa demarcação de fronteiras nós temos as disputas territoriais e diversos conflitos étnicos no continente e isso também emerge a exploração de recursos estratégicos naturais minerais que desde a colonização até hoje ainda perduram pela atração de várias empresas multinacionais originárias dos países colonizadores este mapa revela os principais litígios fronteiriços a nível terrestre a nível marítimo só para citar um exemplo na zona do Maghreb no norte de África temos a zona do Maroco a frente do Polisário temos também a questão na parte oriental de África da situação da etnia Oromo a questão da Somaliland e mais também para o sul nós temos a disputa fronteiriça entre o reino de Suatini e Moçambique na fronteira de Namaasha então aqui nós tentamos trazer alguns dos conflitos encadecentes e muito mediáticos atualmente a região do Tigre e da Etiópia é a que mais tem sido abordada que vela a ação dos homoros e dos amaras do Agitinho e as predominantes não é que habitam na Etiópia temos a disputa da partilha do Lago Niassa entre Malau e Tanzania temos o controle da bacia do Ovo entre Moçambique e Tanzania ambos países já assinaram um memorando de controle da bacia mas esse memorando não é eficaz temos a situação da zona do Biafra no Nigéria que clama por alta determinação a situação do Cabinda que clama também por alta determinação e dos conflitos étnicos eu aqui sou vou citar o mais triste o mais mortífero que é a situação do Congo o conflito e Ture que dura até hoje com uma escalada de violência mínima mas que é triste porque este conflito é o pior desde a segunda guerra mundial e Congo tem sido um local digamos de batalha não é entre diferentes potências ex-colonizadoras e até mesmo de outros estados africanos aqui trago algum exemplo o memorial que nos recorda sobre também o outro caso horrível sobre o genocídio durante em 1994 da questão da perseguição não é da etnia atute pelos utos e depois também trago imagens que relatam a questão da situação Oromo na Etiópia e a foto de baixo a situação do Tigre a situação dos Oromos tem sido mais encadecente porque houve a morte de um cantor que era um digamos manifestante político que clamava pela autodeterminação da região de Oromia na Etiópia ele foi assassinado criando dando um catalisador para várias manifestações na cidade de Abis Abeba depois também temos imagens sobre manifestação em Caminda e na zona de Biafra os dilemas de cooperação só para elucidar alguns nós aqui falamos sim que as raízes coloniais encadeceram e exacerbaram a questão étnica mas agora temos um dilema há surgimento o recrudescimento de oligarquias econômicas políticas o que também instrumentaliza as raízes deixadas pelo colônio sem contar pelo câncer da corrupção e também processos de reconciliação pacificação unidade nacional que até hoje são deficientes desafios como desafio que nós trazemos aqui limitamos a pegar a frase não é de Miyakoto quando as teias da aranha se unem consegue amarar um leão um provêbo africano que o grande desafio de África com tantos inúmeros problemas de situações de conflitos internos é necessário que haja uma conscientização de que o bem público o bem nacional requer união de todos os povos independentemente da sua etnia a necessidade de políticas governativas inclusivas se uma determinada etnia maioritária vai ao poder tem que ter a visão de conjugar todas as vontades das outras etnias também que habitam dentro do país o nosso muito canimambo coxupuro muito obrigada pela atenção dispensada muito obrigado a Gira foi extremamente precisa aqui na sua apresentação gostei também muito bom discussões sobre geopolítica acho extremamente importante bom a gente vai começar agora as nossas discussões não é isso? o Ibrahima ele ele está sim ele 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 estava aqui eu não sei se ele caiu novamente acho que ele caiu novamente ele está um pouco instável né? assim que ele entrar eu vou ficar de olho também e se eu não perceber também Silas aí você acusa que a gente recebe ele e dá espaço de fala para ele né? tá bom então palavra para vocês isso as questões eu tenho eu tenho questões aqui para todo mundo perguntas Silas você deve ter aí também né? então eu vou vou fazer uma rodada eu vou falar eu passo para o Silas Silas coloca suas questões e a gente foi por ordem de apresentação aí vai Maria Júlia depois a Mariana Brax o Leonardo o Ibrahima né? se ele conseguir se estabilizar o Leonardo e a Agira tá bom? bom a gente tem meia hora aí de discussões vamos tentar administrar esse tempo da melhor maneira possível eu ia perguntar eu fiquei muito curioso Maria Júlia não queremos mais chefes chefes masculinos né? homens né? mas eu fiquei curioso no roubo do boné dos chefes né? e roubo do boné dos chefes locais que as mulheres praticavam as mulheres em bo né? eu achei isso muito interessante eu queria que depois você explicasse isso pra gente que talvez seja bem simbólico aí eu fiquei curioso me parece também que é uma sociedade matriarcal né? não sei se você pelo que eu escutei não não saiu essa esse papel de matriarcado nessa sociedade né? essa forma de organização e aí depois também se ela é matriarcal ou se não é como é que você vê isso? eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo com essas duas questões com a Mariana Júlia a Mariana Brax é Mariana o seu trabalho muito bom assim inclusive eu queria até conversar com o Ibrahima né? que é o prefeito de Casamance né? pelo que eu tinha escutado é e eu eu tava aqui com a Osdiola né? com a Maria Osdiola que é a maioria ali em Casamance né? me parece que existe uma uma disputa de liberdade né? porque a liberdade dos franceses não é a mesma liberdade dos de Ola né? então me parece que tem essa essa é confronto né? de representações de liberdade né? então de repente você podia falar um pouco disso pra gente também né? não só por conta da violência empreendida pelos franceses que a gente entendeu sim tem uma violência muito forte ali mas o que tá por trás também é essa noção de liberdade que os franceses também tem né? então é uma discussão bem vai dar uma discussão bem bacana e eu queria que você falasse um pouco disso é claro tá o que tá rolando por trás é a dominação francesa obviamente é o Leonardo Leonardo eu peço mil desculpas mil desculpas mas eu não sei se era eu que tava com a internet instável que aqui tá também internet instável que tá acusando toda hora aqui pra mim ou eu acredito que você não tinha me ouvido os três minutos né? e eu fiquei falando falando eu falei bom ele não vai atender então eu peço mil desculpas viu Leonardo? é tive que mutar o seu colocar o seu microfone mudo mas assim eu achei excelente as informações tá bom a sua apresentação muito rica tá sobre a luta pela libertação nacional de diferentes formas multidimensional é por que não falar transnacional né? por que não falar uma luta nacional uma luta de libertação nacional é transnacional na verdade porque você tem nesse nessa multidimensão como você bem falou é imigrantes também que aderem a luta de libertação nacional né? os estrangeiros que que foi pra ali claro a gente tá falando de uma população entre aspas assimilada né? mas que aderiram ao movimento de luta pela libertação nacional né? então por que que a gente não pode talvez pensar numa transnacionalidade né? e por último a é a Mariana também Mariana Mariana Brax só pra terminar eu já vou pra gira Mariana Brax Mariana eu eu lembrei do do Mandami o Silas a gente trabalhou esse nível lá no grupo e eu lembrei muito do Mandami Nature Seattle Nature Seattle ou Citizen in Story que é que é o novo livro que ele que ele é lançou né? é Citizen in Subjects isso aí porque o Mandami ele vai fazer uma distinção entre colonização e dominação racial tá bom? e é um é um livro que ele lançou agora há pouco tempo foi ano passado então seria uma dica aí pra Mariana e o Ibrahima a dica do Mandami que eu lembrei muito desse livro e ele trabalha justamente as colonizações francesas deixa de lado francesas e inglesas né? e deixa de lado as portuguesas na África né? então seria bom que talvez tenha aí uma não digo uma confusão mas tem uma dificuldade aí de fazer essa distinção que é importante entre colonização e dominação racial são coisas diferentes né? distintas na verdade né? se colocam justapostas aí e a Agira falando de geopolítica né? nas disputas territoriais eu fiquei pensando assim assim você você falou mas eu queria explorar mais essa questão das raízes coloniais porque é uma questão geopolítica mas é uma questão geopolítica depois da histórica então eu queria ouvir você eu queria ouvir mais você Agira sobre as raízes coloniais e eu devolvo agora a palavra para o Silas tá bom então queria novamente agradecer a apresentação de todos e todas Maria Júlia Mariana Ibrahim Leonardo Agira Mussa Mussa também não falou né? ele está aqui depois ele pode fazer os comentários então eu destacar que é importante trazer essas essas histórias cotidianas das lutas né? de personagens africanos aí então a Maria Júlia trouxe isso aí acho que é muito importante a gente buscar essa essa história africana né? a partir de uma perspectiva ali dos sujeitos africanos então a Mariana também trouxe aí a figura da Aline de Ata no seu trabalho então eu acho que esse desafio que a gente tem de sempre trazer o protagonismo africano né? para os nossos trabalhos e tentar se afastar de uma perspectiva colonial e os trabalhos eles relativizam a questão da identidade africana como algo cristalizado né? isso é é importante então algo que já foi identificado por várias pesquisas que foram relativizando essa coisa da etnia fixa da identidade africana como algo imutável não ela está sempre em construção né? ela vai se construindo na luta contra o colonizador né? então é importante a Mariana trouxe essa identidade de casamans né? que é forjada ali na luta também o a questão do pan-africanismo também uma uma união forjada na luta né? dos africanos o movimento a solidariedade entre os movimentos então é é isso vai no sentido de desconstruir as 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 etnias que foram descritas pelos pelos antigos pelos colonizadores né? numa perspectiva colonial as fronteiras étnicas né? é tudo isso tudo tudo isso nos ajuda aí a desconstruir então acho que os trabalhos caminharam nesse sentido eu acho que que foi importante é e e se vocês pudessem indicar referenciais pra gente que vocês estão utilizando no trabalho de vocês sobre sobre essa questão de relativizar essa questão da fronteira étnica da do né? como que a gente relativiza nossos trabalhos e como que a gente é dá dicas como que a gente incorpora é é essas histórias com o protagonismo dos africanos africanos porque sempre é um desafio é a gente como que a gente nas nossas pesquisas a gente pode incorporar esse protagonismo africano né? se distanciar dessa coisa de de fronteira grupo étnico é fixo né? então é mais nesse sentido o meu comentário pra vocês muito obrigado gente então repasso é a palavra vamos começar com a Mariana a Maria Júlia Maria Júlia é então é obrigado pelas questões é começando aqui pela pergunta dos chefes porque desse roubo desses bonés né? eu acho que foi a questão quando eu tava lendo o inquérito também já respondendo a questão sobre o protagonismo africano eu lia muito material de historiografia britânica ou até americana que realmente só via a parte dos britânicos e a parte do imperialismo em si e não via o que elas estavam falando ou reivindicando então eu acho que foi muito importante foi a primeira questão que quando a gente começou a ler esse inquérito foi priorizar o que porque nesse livro assim tem mais muitos comentários dessas autoridades britânicas mas eu atentei realmente ouvir o que essas mulheres estavam reclamando qual era o problema delas ali com esse colonialismo e a questão do roubo dos bonés assim é muito significativo porque a questão delas quando elas foram se revoltar elas queimaram as continuativas elas destruíram os mercados mas os bonés eram porque muitos deles eram homens vivo mesmo muitas vezes como chefes locais dessa administração indireta eram pessoas dativas mesmo e tinha representação deles estarem traindo o povo como elas tinham a representação desse bem-estar e quando elas veem esses homens traindo o povo a primeira reação delas e como esse boné significava a autoridade porque eles não usavam antes isso isso não tinha significado isso não existia no período pré-colonial então elas veem que a partir daquele momento eles estão usando aquilo porque é um movimento muito significativo elas usam muito a performance da dança das músicas elas protestam cantando e dançando então tudo tem muito significado ali então quando elas tiram aquele boné deles é pra falar que elas não estão contente com essa administração e com essa ideia masculina que elas antes participavam das decisões elas não conseguem mais participar e elas veem aqui elas se revoltam e falam a gente não quer mais vocês vocês não representam porque eles tinham esse poder descentralizado era uma coisa muito descentralizada aí outra questão também sobre a sociedade matriarcal acredito que é muito complicado falar que uma coisa é matriarcal eu acho que isso eu encontrei eu li muita literatura sobre isso e a coisa que elas atualmente Amadium ou Yerongke a Yerongke vai falar que nem mulher existia na África na região Yorubá vai falar que isso é uma construção do imperialismo europeu-britânico mulher nem existia Gênero era fluido então ela tem essas Amadium também que é uma socióloga aí ela vai falar que isso é muito fixo e questionou até hoje em dia a ideia de patriarcado também tudo isso é muito muito rígido então Amadium me propõe a ideia de solidariedade matriarcal e guarda-chuva matriarcal então seria a ideia de que não existiria um sistema que é dominado pela essa essa ideia de maternidade africana é muito serotipada e é uma construção também colonial essa ideia de que isso é uma África mãe tudo isso é um africanismo como a Bom Diver fala você falar que a África é ruim você falar que a África é mãe que ela é cheia de heróis também não representa o que está acontecendo ali então ouvindo essas mulheres eu acho que a ideia também é sempre ouvir o que elas estão falando então Amadium me e Amadium que até outros outros sociólogos que eu encontrei estão falando que matriarcado a gente tem que essa ideia do Diop lá do Chico até Diop não seria muito bem isso não seria mais solidariedade e guarda-chuvas guarda-chuvas é visto como no mercado no África que chamava África organização mercantil é vista as uniquires é vista no na administração dos mercados dessas redes fluídas então acredito que não existiria esse matriarcado as sociólogas estão indo contra esses esses usos desses conceitos não existe gênero não acho que acho que seria mais isso para ser bem breve para não tomar o tempo dos colegas eu também acho que não existe gênero mas enfim é é mas bom ainda bem que a gente pode falar aqui está gravando não tem problema é é é bem isso mesmo eu também concordo plenamente é Mariana Brax é só pode esclarecer o Ibrahim ele está com problema de conexão ele é prefeito de Odobu que é um vilagem né em média Casamance Casamance não tem um prefeito assim de Casamance né são várias regiões autônomos né bom obrigado pela discussão pelas perguntas é eu fui ver aqui na a referência do Mandani não conhecia é um autor de Uganda né realmente importante pena que é tão caro esses esses livros no Brasil né se a gente pudesse compartilhar também seria mais produtivo né acho que a gente precisa muito dessas referências até a pergunta de referência a gente tem pouquíssimas ultimamente eu tenho tentado me aproximar dos pesquisadores dessa região principalmente da Universidade Assane Sec que é né que investiga principalmente essa identidade Jula que é um povo que a gente ainda não conhece no Brasil tem pouquíssimos estudos sobre essa esse povo no entanto se a gente olha na documentação do século XVII XVIII a gente percebe no Brasil a grande vinda de povos que são chamados de Felup Felup né Flup a Felup é a identidade do Jula na Guiné-Bissau no norte de Guiné-Bissau no Brasil a gente tem muita referência dessa etnia Felup principalmente no início da colonização no Brasil e essa é uma cultura que está extremamente presente na cultura brasileira e a gente ainda não atentou a isso né inclusive a própria capoeira várias relações com a cultura de Jula né os instrumentos o berimbau tem um ecoutinho uma luta de Jula muito parecida então assim é um hiato que a gente tem na nossa historiografia porque ainda não dedicamos atenção a essa identidade a esse povo a essa essa cultura acho que o mais importante para ele sim é a própria resistência né essa ideia de liberdade como você perguntou eu acho que para o povo de Jula a liberdade é poder viver sua cultura então a liberdade para o Jula é subir numa palmeira e tirar o vinho de palma que é uma coisa sagrada é fazer o boiquim né o rito de iniciação que durante muito tempo foi proibido pelas autoridades francesas então assim viver intensamente a própria cultura de Jula é ser livre e isso é justamente o que os franceses impediram né quando a gente olha mais profundamente para a história da Aline Situediata a gente vê assim o que que ela estava ela se voltou contra a colonização justamente porque os franceses proibiram eles de cultivar o arroz que é o alimento tradicional é o alimento sagrado é o alimento divino existe um rito de preparação da terra de cultivo de união social em torno da produção do arroz então quando os franceses chegam não vocês não podem plantar arroz vocês tem que plantar amendoim isso fere a liberdade de ser Jula né então a proposta política dela é o retorno às tradições ancestrais aí que eu entendo assim o conceito de liberdade do povo de Jula é viver da forma como os ancestrais e vir né a própria cultura e isso é a grande defesa né acho que eles são resistentes e os programas e aí é interessante a gente perceber esse programa ele já existe desde do rei o Baceni que foi assassinado né conforme eu disse ele já vinha essa proposta política da defesa dos ritos né os ritos sagrados Aline Citoediato ela também vários historiadores falam que ela não era assim uma guerreira contra a colonização ela era era uma defensora das tradições de Jula e aí ela se torna heroína justamente porque ela foi assassinada né mas o que ela tava fazendo não era expressamente lutar contra a colonização era a defesa dos valores culturais e essa todo esse discurso ele vem nessa ao longo do século XX sendo abastecido né pelo movimento de de libertação de casamãs não a gente tem o direito de viver da nossa forma a gente não não tem nada a ver com o Senegal a gente é Jula a gente é casamãs então é essa proposta de defesa dos valores ancestrais ela é para além do tempo mesmo depois da independência essa esse discurso é retomado né ele ainda é presente na verdade ele ainda tá vivo a gente vê o sonco né o candidato a presidente aí mobilizando essa esse valor não vamos lutar porque nós somos nós somos guerreiros sempre nos voltamos contra com a colonização inclusive e constrói um discurso que o Sengor né a formação do estado do Senegal é uma continuidade da colonização ele fala a gente também não quer ser colonizado pelo Senegal né pelo norte né a gente quer ser livre então assim ainda rende muita discussão né muita muita o jito você falou dos rituais os rituais eles carregam emoções né tem toda uma historiografia da ritual e emoção isso é até pra todo mundo que tá pra esbarra em algum momento aí aqui nos trabalhos sobre rituais tem toda uma historiografia que trabalha ritual e emoções rituais carregam emoções produz um modo de sentimento né então quer dizer um determinado sentimento quando deixa de existir a pessoa entra em luto né sim a sujeita entra em luto então eu penso assim muito os rituais principalmente os agrícolas né do cultivo do arroz como forma de de coesão social assim pra fazer o rito pra chuva pra plantar o arroz você precisava de toda a comunidade unida e a a França quando vem obrigando as pessoas também a se deslocarem né essas migrações sazonais pro cultivo do amendoim ela rompe com essa essa coesão social a união comunitária tem isso e isso é muito durcamiano tem isso realmente mas assim tem tudo tem um livro chamado Rob Bottice History of Emotion é um inglês que vai abrir praticamente que abre um campo historiográfico de história das emoções é e ele ele faz isso porque ele está trazendo justamente dos ritos e dos rituais então seria bom você dar uma olhada também porque tem a coesão mas tem também a a tensão tem o conflito tem traz emoções que ódio raiva rancor os ritos podem trazer ódio raiva rancor memória memória né então isso é bem bem interessante também dá uma olhada também que eu acho que você vai gostar qual é o nome do autor por favor Robert Bob disse com dois seis já estou olhando aqui ele tem um blog você vai gostar ele tem um blog ele é maratonista ele é historiador também toca compositor história das emoções ele tem todo um ele está abrindo o campo né e depois dali você desdobra porque tem Bárbara Rosenwein tem outros aí enfim Clos de Riviera aí tem uma infinidade de autores aí depois do jeito Leonardo Leonardo pode falar acho que eu vou trocar né Silas vamos passar para adiante sim estou presente opa tudo ô Leonardo tudo bem pode falar pode ficar à vontade eu peço as minhas desculpas primeiro depois tenho de agradecer por si relativamente a fazer uma abordagem mais nacionalista mais interna da luta da libertação nacional neste caso sobre Angola mas me chamou atenção deu uma travada da sua luta pela independência não eu sugiro que você tire a imagem o seu sinal né isso isso é a luta pela independência de um determinado país digo isso na África Austral não foi desenvolvida só é impossível quase falar de uma luta desenvolvida apenas por um determinado país ou um movimento sem o apoio externo acredito que os próximos estudos vou centrar vou intensificar vou aprofundar vou escrever digo assim a luta mais interna ou seja a contribuição de movimentos na luta da libertação do determinado país e muito obrigado pelo conselho e pelas dicas deixadas muito obrigado pela participação tá bom Leonardo eu peço desculpas viu eu acho que a minha internet naquela hora devia ter dado é uma a minha internet a minha internet estava mal eu fiz um enorme esforço eu mudei de localidades estive a ver no Cunene então agora estou no Namíbe em Angola e parece que aqui tem pontos em que a internet é boa e tem pontos que a internet é péssima e eu não tive esse conhecimento fiquei a lutar desde as nove horas com a internet e pronto deu no que deu tá bom Leonardo muito obrigado viu muito obrigado mesmo eu vou eu vou colocar pra agir a falar e depois a gente passa pra Mariana que a Mariana tá com a mão levantada tá certo Silas pra gente já tá em cima da hora a gente tem aí uns dez minutos talvez mais dez de tolerância que a gente se o Moussa se o Moussa também quiser falar alguma coisa porque ele tá inscrito aqui também mas eu acho que ele caiu né vamos colocar pra Agira isso o Moussa tiver aí aí a Agira passa pra ele pode falar Agira Muito obrigada Arona pela questão que colocou de uma forma resumida falar mais sobre a raiz colonial é que em África não é antes do colonialismo já existia uma estrutura não é digamos política não convencionada temos os impérios de Mali Songhai império de Monomotapa os impérios também dos Tsonghai aqui de Ningunguniani entre muitos então depois chega o fenômeno do colonialismo que verifica que pode posso dizer assim lucrar ou ganhar terreno ao exacerbar aquela estrutura que tem que são pequenas rivalidades porque antes as etnias elas não estavam numa escalada de violência elas já sabiam que tinha um grupo que tinha que ser pastor um grupo que tinha que ser agricultor entre outros aspectos então o colonialismo chega à divisão de fronteiras e essa divisão de fronteiras não teve em conta essa estrutura natural política peculiarmente africana porque existem várias Áfricas em África existem várias nações em África até hoje mesmo em Moçambique nós somos vários por exemplo você pode chegar na etnia amapua são oito variedades de etnia amapua então colocaste bem depois do colonialismo é que depois com a guerra civil a África herdou aquela questão artificial do estado da nação teve que fazer esforços para manter aquele estado que já era fraco e algumas etnias posso dizer influenciadas já com a questão da guerra fria de blocos outras etnias viam também que havia usurpação que eram negligenciadas e aquilo foi ficando mais gritante é por isso que eu toquei o caso do Congo podemos tocar o caso do Sudão podemos tocar o caso da Líbia que eu acredito que são os casos tristes péssimos e que sempre que há processos de pacificação não surtem efeitos e modéstia a parte parece que a desorganização daqueles locais também é propositado para que haja uma exploração e a evidência é o Congo o conflito até hoje permanece cada potência ex-colonizadora está lá agora já temos estados africanos estão lá mas nós estamos já ver um Congo rico em cobalto rico em diamantes rico em lítio mas isso não se reflete são as etnias elundo e lema também a lutarem então é um pouco disso não é que nós queremos nos enaltecer então muito obrigada pela oportunidade eu que agradeço a Gira as mesmas palavras que eu falei com acho que foi Mariana foi com Mariana porque veio de novo o o Mandani né o Mohamed Mandani que é o livro que ele lançou há pouco tempo um outro livro também que ele lançou há pouco tempo que eu também te indico profundamente que ele vai trabalhar essa questão do Estado na ação mas que nos países por exemplo como o Sudão separou né houve uma separação Estado na ação europeu não se encaixava ali né quer dizer houve uma dificuldade ali não se encaixava então o que que eles fizeram né pra ter uma espécie de entre aspas aí assimilação separar o Estado da nação né claro que desconfigurou desarranjou e desubjetivou né então eu te indico esse livro que é muito muito bacana você não achou Mariana eu vou te dar a palavra agora mas vocês podem falar comigo que eu mando um pdf pra vocês eu tenho o livro tá bom é você e a a Gira tá bom podem podem entrar em contato que eu mando os dois livros pra vocês pode falar Mariana você tá com a mão levantada primeiro fazer uma uma ode né uma louvação essa solidariedade acadêmica compartilhando pdf muito bom já tava aqui assim chorando como é que eu vou arrumar esse porque a gente quer ler quer trazer as referências né então é muito importante a gente fazer esse compartilhamento de pdf bom primeiro eu queria parabenizar todo mundo né todas as pesquisas muito interessantes Leonardo da Gira Oi queria dar uma sugestão pra Maria Maria Júlia sobre a guerra das mulheres Nibu né Abba trouxe um pouco dessa perspectiva no meu livro Poderosas Rainhas Africanas né que é um livro paradidático não acadêmico né pensando pra chegar no ensino médio esses protagonismos femininos não sei se vocês conhecem vai aproveitar e fazer a propaganda mas é um capítulo eu trago também essa revolta a partir do protagonismo da Nyanerewa não sei se você tem atenção pra essa mulher eu queria te indicar essa fonte é o Human White África né uma coletânea de diversos documentos e aqui tem o testemunho né o processo o depoimento que ela deu sobre isso é uma fonte interessantíssima e esse aqui também tem um pdf pirata né lá na Zé Labro a gente consegue se ela também quiser né Maria se quiser acessar essa fonte acho que ela é muito rica e é uma história interessantíssima também pra gente pensar nessa os próprios conceitos que a gente tem em discussão né acho que tá na ordem do dia pra nossa historiografia discutir o que é matriarcado unidade matricêntrica matripotência esses conceitos assim a gente passa a nossa produção historiográfica ainda é focada na nações masculinas e agora a gente tá ávido por discutir essa importância de instituições chamadas matriarcais no continente africano não dá mais pra gente passar pela história da África sem atenção pra essas instituições de poder feminino e esse documento é que ela traz muita possibilidade de a gente refletir o lugar das mulheres nas sociedades no caso aqui Ibo né mas é essa contribuição que eu gostaria de deixar pra Maria obrigada a todos e Manu eu que agradeço eu deixei a referência ali mas vocês podem entrar depois em contato comigo tem o meu e-mail vou deixar meu e-mail aqui porque a gente tem que abrir logo a outra sala não é isso ô Silas isso o horário o horário está apertado mas a gente convida vocês a também presenciarem lá participarem dos outros simpósios online hoje a gente vai ter o 13 e o 14 também eu estou terminando aqui com vocês gente muito obrigado foi ótimo eu adorei tudo muito excelente eu estou indo pro museu agora lá a gente está com a exposição artísticas 10 e também uma mesa também vocês quem tiver presente aqui no Brasil pode também se encaminhar para o museu que a gente vai ter uma mesa lá tá bom essa mesa é com a Amy Code e a Juliana Nascimento a gente vai estar apresentando lá junto com o Juan Fernandes tá bom antropologia e afrofuturismo um grande abraço a todos Silas suas considerações finais Manu seja bem-vinda eu estou embora também Silas é com você aí tá bom então muito obrigado a todos e todas agora às 10 a gente tem o simpósio 13 né movimentos sociais e política na África a partir das 10 online e tem as atividades presenciais lá no Museu de História e Cultura África lá no Rio de Janeiro ali no né na Gamboa tá bom muito obrigado então é esse foi o simpósio 12 vamos encerrar aqui a gravação isso aí isso aí e